O maluco vendeu seu Lamborghini de 1 milhão de reais pra comprar essa foto de macaco. Ele é um youtuber muito famoso na gringa e tweetou que vendeu seu Lamborghini pra comprar essa imagem por acreditar que é um ativo muito mais valioso. Você pode estar até achando que esse cara baforou alguma coisa, mas ele não foi a única pessoa que pagou milhões de dólares por uma foto como essa. Neymar, Eminem, Snoop Dogg, Post Malone, Justin Bieber, entre outras celebridades também entraram nessa onda. Essa foto de macaco faz parte da coleção Bored Ape At Club, e os donos das fotos originais têm acesso a uma comunidade com as pessoas mais ricas e influentes do mundo, podendo entrar em eventos exclusivos e fazer um network brabo com toda essa galera super famosa. Mas não pensa que é só tirar um print dessa foto e mostrar pra segurança do evento que você vai conseguir entrar. Só os donos das imagens originais conseguem ter acesso a esses rolês. E como é que a gente sabe quem é que tem a imagem original e quem tem um mísero print? Porque a imagem original foi transformada em um NFT, e todas as suas informações estão armazenadas em um banco de dados público chamado Blockchain. E uma dessas informações é quem é o atual dono dessa NFT. Por isso, não dá pra meter um caô de que você é o dono dessa NFT, já que essa informação não bate com o que tá registrado nessa gigantesca base de dados, onde a gente consegue ver o histórico de todas as transações das imagens originais. E se você ainda não entendeu que parada é essa de NFT, esses meus outros dois vídeos podem te ajudar. Mas...